Fala galera, aqui tá falando com o Gabriel Henrique Vocês estão vendo as frutas? Sim, hoje a gente vai fazer o desafio das frutas Eu quero... Eu não sou muito de frutas, sim, eu não como muita fruta Hoje esse vídeo tem que ter 5 mil likes 5 mil? 5 mil 5 mil likes Então se você quer ver esse vídeo eu vou provar todas as frutas Se você quer ver, deixa o seu like, escreve no canal e ative o sininho Vamos jogar em 10 mil likes Então bora pro vídeo e tchau! Nossa, tá muito calor aqui no canal Tá, então... Espera! Não! Não! Olha essa maçã! Não! 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 O que que é comer fruta? Não! Ele não gosta de fruta? Não! Eu não gosto de fruta! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Mas eu gosto de fruta? É... Menos de fruta... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Eu gosto de fruta... A uva! Vai a uva... A uva é a fruta... Essa fruta você gosta... Essa fruta você gosta... Depois você tem que comer... Eu como, não como. Tem que ter 50 mil likes. Quer ver? Não. Não. Tem que comer pra chegar aos mil likes. É, o suquinho é azedo, mas não. Eu vou provar. Não, provar? A uva tem que. A uva tem que. Eu provei a uva, você vai ter que provar a uva. Nossa, o suquinho é meio azedo, galera. Mas é bem gostoso. Olha aí. Vai. Dá uma mordida bem gostosa, hein? É um pouco azedo. Não dá. Morde? Não, não. Come a uva. Deu progresso. Se você não comer a uva, eu não provo. Por quê? Por quê? Daí não. Por quê? Por quê não? Quero. É muito bom. É muito bom? É. 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 Pai, prova a última. É bom? Ah, eu quero a semente. Não, a semente é gostosa. É mesmo. Eu não gostei dessa. Azedo. O quê? Morde? Morde. Só uma. Dá uma mordida. Não dá. Dá. Não dá. Vai, você consegue. Se eu fazer careca... Se eu fazer careca, pode. Não, você consegue. Você é forte. Não. Não. Os lobos de... Como? Não. 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 É boa. É boa. É boa a carquinha? Ah, não. É boa a carquinha? Coitada da boca, ele é no chão. Tá, galera. Se você gostou desse vídeo e quer mais uma, agora, deixa um like, se inscreva no canal. E eu volto com mais frutas. E tchau.